A Academia de Literatura Menino que Lê orgulhosamente apresenta a premiação Menino de Ouro Fala meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê E hoje nós vamos entregar a premiação Menino de Ouro Caso você tenha assistido ao vídeo dos indicados que está neste card Você está por dentro de quem está concorrendo Caso você não esteja, para este vídeo, assista ao vídeo de dois minutos e meio Falando os indicados, para que você possa continuar acompanhando e entenda direitinho esta premiação Este é o primeiro ano do Menino de Ouro e eu pretendo repeti-lo todos os anos Para dar as premiações para os livros que forem considerados por vocês Porque vocês votaram, vocês escolheram os melhores que eu li em 2015 Então vamos começar com as categorias Na categoria Melhor Adaptação, o prêmio vai ser dado a melhor adaptação, seja filme ou série Feita de um livro que eu li no ano de 2015 Então vamos às indicações E o Menino de Ouro vai para Com 42,3% da votação A culpa é das estrelas E vamos à categoria de melhor casal Os indicados são Khal Drogo e Daenerys Targaryen por A Guerra dos Tronos Gus e Hazel por A Culpa é das Estrelas Paddy e Tiffany em O Lado Bom da Vida E Khal e Nair em A Rainha Vermelha E o Menino de Ouro vai para Com 34,6% dos votos O melhor casal considerado por vocês Gus e Hazel De A Culpa é das Estrelas A categoria de melhor clássico vai premiar os melhores livros clássicos lidos no ano passado E os indicados são Um certo Capitão Rodrigo Do Érico Veríssimo Alice no País das Maravilhas Lewis Carroll O Pequeno Príncipe De Antoine de Saint-Exupéry E A Morte de Ivan Lich Do Leão Tolstói E O Menino de Ouro vai para Houve empate nesta categoria Houve empate Os votos se dividiram praticamente iguais Para dois livros clássicos Com alta votação Com 42% Para cada um deles Os livros que ganham O Menino de Ouro De melhor clássico São O Pequeno Príncipe De Antoine de Saint-Exupéry E Alice no País das Maravilhas De Lewis Carroll Na categoria de melhor plot twist Nós vamos premiar As melhores reviravoltas Que tem nos livros Os indicados são A Rainha Vermelha De Victoria Aveyard A Guerra dos Tronos De George R.R. Martin Quem é Você Alasca De John Green E O Lado Bom da Vida De Matthew Creek E O Menino de Ouro vai para Com 32,7% da votação Quem ganha O Menino de Ouro De melhor plot twist É A Guerra dos Tronos Na categoria de melhor antagonista A gente vai premiar O melhor vilão E os indicados Para esta categoria São Cersei Lannister A Guerra dos Tronos Hilly Holbrook Hilly Holbrook De A Resposta A Rainha Lara De A Rainha Vermelha E A Rainha Vermelha De Alice no País das Maravilhas E O Menino de Ouro vai para Com 43,1% da votação A Rainha Vermelha A Rainha Vermelha De Alice no País das Maravilhas Cortem as cabeças Nessa categoria de melhores protagonistas Nós vamos premiar os personagens principais Que conduziram bem uma história E brilharam no ano passado E que foram lidos por mim no ano passado Os indicados são Nathan Byrne De Half Badge Tyrion Lannister De A Fúria dos Reis Bad Peoples De O Lado Bom da Vida E Alaska Young De Quem É Você, Alaska E O Menino de Ouro vai para Com 43,1% dos votos O melhor protagonista É Tyrion Lannister De A Fúria dos Reis Na categoria de melhor autor Nós vamos premiar o melhor contador de histórias Que tem um estilo único E que venha a trazê-lo Em todas as suas obras No ano passado Eu li 30 livros E desses 30 livros Nós situamos 4 autores Que mereciam estar nesta lista E você escolheu O vencedor desta categoria E os indicados são Sally Green Half Badge Fyodor Dostoyevsky Por Notas do Subsolo John Green Por Quem É Você, Alaska E Matthew Quick Por O Lado Bom da Vida E O Menino de Ouro Vai Para Esta foi uma categoria Bastante acirrada Nós tivemos divisão de votos Sendo que quase fechou em 25-25 Mas houve um dos 4 autores Que estava ganhando Durante toda a disputa E em uma reviravolta Impensável Porque eu achei que ele realmente ia ganhar Nós temos um novo vencedor Que não é o autor Que estava ganhando Durante toda a disputa Com 29,4% dos votos O Menino de Ouro de Melhor Autor Vai para John Green Por Quem É Você, Alaska E a categoria mais esperada Que é Melhor Livro Os indicados Para esta categoria De Melhor Livro Lido no ano passado São The Leftovers De Tom Perrota A Fúria dos Reis De George R.R. Martin A Resposta De Catherine Stockett E Quem É Você, Alaska De John Green E o último prêmio da noite O último menino Menino de Ouro desta noite De Melhor Livro Vai para Com 49% dos votos Quase metade dos votos O grande campeão Na categoria de Menino de Ouro de Melhor Livro É a Fúria dos Reis De George R.R. Martin O Menino de Ouro fica por aqui Eu agradeço a você Que assistiu a essa premiação Ano que vem tem mais Se você tem alguma sugestão Para que este prêmio Fique ainda melhor Se você tem alguma sugestão De categoria a ser criada Escreva aqui embaixo Que no ano que vem Nós colocaremos na premiação Não se esqueça A sua participação É imprescindível Para que este canal Continue existindo Nós fazemos tudo Com muito carinho para vocês Eu agradeço pela audiência Vou colocar aqui do lado As redes sociais Para você ficar acompanhando Se inscreva no canal Com esse botãozinho A vermelho aqui Caso você queira receber notificações Tem uma Engrenagem Engrenagenzinha Que vocês clicam nela E clica no sininho E vocês vão receber Todas as notificações Quando eu postar vídeos Tudo bem? Então Eu desejo a vocês Uma excelente semana Boas leituras Porque nós somos todos Meninos e meninas Que lêem E aí E aí E aí E aí Obrigado.